Alô galera, como é que tá aqui, ó, para mim Eu tô aqui no Coríntios Gerardo Palmeiras Olha galera, pedindo bombom aí Para mim é você Aê, e aí É bombom, mano É, é bombom Olha galera aí, tá desde o uíno atrás de bombom Não, desde três horas É, tô desde sete da manhã, pô Manda um recado pra galera aí, põe e manda aí O que tu quer falar, qualquer coisa Vamos, nunca desista É isso aí, é isso aí Tá aqui a fila Vou pegar o meu lá também É aí, mano Olha o Coramino da Minha, oé É o Coramino da Minha, oé É o Coramino da Minha, oé É o Coramino da Minha, oé Pode ir, que eu tô vendo Olha o Coramino da Minha aqui, ó Não peguei, não peguei ainda Calma, que ele vai dar Calma O Coramino da Minha tentou, mas não pegou ainda Aqui ó, o Coramino da Minha é assim O pessoal vem atrás de bombom Porque é uma festa É uma festa que tem só uma vez no ano Então vamos aproveitar Vou tentar de novo lá Peguei o meu aqui, consegui pegar o meu Isso aqui É muito esforço Pra conseguir pegar um desse aqui, caramba É uma luta, viu Então eu consegui pegar aqui, ó Peguei o meu, olha Já querem roubar aqui o meu Acabei de pegar Foi suado Eu vou jogar isso aqui no pisão Jogar no pisão isso aqui Vai ser no pisão Vai ser no pisão Peraí que é treta É no pisão Olha aí Vamos jogar aqui, ó Aqui assim, ó Parece que eu estou a um caminhão E o parâmetro aqui em primeira mão Então valeu, galera Tchau Valeu, valeu, valeu